Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Neco, 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 ne É assim que eu te pego É assim que eu te pego A galera vem pra cá Pra curtir, beber, dançar Pra vazar, botar, boneco E fazer o neco, o neco A galera vem pra cá Pra curtir, beber, dançar Pra vazar, botar, boneco E fazer o neco, o neco É assim que eu te pego É assim que eu te pego É assim que eu te pego Escuta só que eu vou te falar Preste atenção pra não esquecer Você é linda, você é chique É gostosa, é sensual Tudo aquilo de bom pra mim Pedida certa, que saudável Meu chazis Beijo na boca Com destino de mim